Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, como é que vocês estão? E eu vim aqui de novo matar saudade de vocês, tá bom? Para mais uma aula de língua portuguesa. É isso mesmo. Vamos falar um pouco mais sobre textos? Até agora a gente viu o conto, depois a gente viu a notícia, depois a gente viu o último texto que foi o diagrama e hoje eu quero falar com vocês sobre crônica. Vocês já ouviram falar nesse tipo de texto? Ele é um tipo de texto usado assim muito por jornais escritos, principalmente, tá? Algumas revistas também, poucos livros, mas ele é um tipo de texto que tem assim um temperinho de humor e ironia que provoca no leitor, sabe o quê? Reflexão sobre os problemas que estão acontecendo no dia a dia. Existem autores que até se especializam bastante nesse tipo de texto, que são as crônicas. Por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo ama as crônicas dele e tem vários, vários autores que são respeitadíssimos aqui no nosso Brasil por escreverem bastante crônicas, tá bom? Então, assim, vamos relembrar alguns pontos de característica desse texto? Primeira coisa, ele é um texto bem diferente daquele texto que vimos na aula passada, o diagrama. Ele é um texto que tem parágrafo, ele cumpre as regras da nossa língua portuguesa com letras maiúsculas, minúsculas, pontuação, de começo, meio e fim. Geralmente, é narrado, é uma história contada. Então, assim, como ele é uma história contada, existem também personagens. Então, vamos lá. Tem personagens. Mas, geralmente, é um texto curto. Ele tem uma linguagem simples, pode ter uma linguagem bem que obedece as nossas regras da língua portuguesa, como pode ter uma linguagem que nós usamos em casa, no nosso dia a dia, que nós dizemos que é o tipo de linguagem coloquial e tem a linguagem formal. Tanto faz, né? Geralmente, ele trata de assuntos que estão, assim, virando polêmica. Assuntos relacionados bastante à política. Agora, ultimamente, sobre o coronavírus. Pode ter também muitas histórias que vocês podem tirar uma brincadeira com isso. Mas, no fundo, no fundo, o grande objetivo do texto crônica é causar uma reflexão no leitor, certo? Então, assim, assim como o conto, ele conta uma história e provoca na gente também o nosso imaginário, as fábulas que a gente falou bem pouco na sala de aula, já traz também uma lição ali, a moral da história, a crônica, ela também provoca isso no autor. Ela tem ironia e, por ser irônica, ela pode causar humor. Você pode ler e, no final do texto, cair numa gargalhada. Mesmo com assuntos estressantes, com assuntos muito sérios. Então, por isso que a crônica é um texto que precisa ser muito bem elaborado. Combinado? Olha só, na página 45, tem uma crônica aqui. Água mole, pedra dura, não faz nada. Então, é um texto de uma garotinha que ela acha que consegue manipular todo mundo, mas não consegue manipular a mãe dela. Dá uma lida aí e vê se você achou engraçado, se teve alguma coisa pra você refletir, que lição você tira disso pra você pensar sobre isso. Então, é a crônica que a gente vai trabalhar aqui no livro. Na página 48, 49, são questões todas voltadas sobre a história que você acabou de ler, que foi contada, narrada, dentro das características de uma crônica. Por isso que nós dizemos que é uma crônica. Tudo bem? Se você tiver dificuldade, leia duas, três vezes. Eu acho que você vai gostar tanto dessa história, que você vai até querer contar pras pessoas que estão perto de você. Falando sobre crônica, aqui na página 50 do seu livro, aqui, ó, nesse post-it amarelo aqui, nesse lembrete, pega teu marca-texto e vamos fazer um clique também aqui. Aqui, ó, o que ele diz? Normalmente, a crônica apresenta uma linguagem simples, uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. O cotidiano é o dia-a-dia, a rotina das pessoas. É publicado em jornais ou revistas, também pode ser em jornais ou revistas online, digitais, pela internet, mas pode também ser divulgada em alguns livros ou blogs. Então, ó, essa informação é muito importante. Depois, você pode procurar até na internet outras características ou outros tipos de crônicas. Deixa eu ver se tem algum R-code aqui, para que você possa descobrir outros tipos de crônicas. Até aqui, não tem nenhuma sugestão. Pessoal, nessa unidade aqui, que iniciamos com a crônica, também vocês já devem ter notado que nós vamos estudar outros grupos de palavras. Sabe aquele grupo que eu dei o exemplo quando a mamãe organiza as roupas em cada gavetinha? Então, com as palavras acontece a mesma coisa? Estão lembrados? Eu falei nisso no vídeo passado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma gavetinha só para as palavras que são substantivos, como sapo, cachorro, gato, mulher, garoto, aluno, estudante, menino, menina, país como Brasil, ou escola como óleo, colégio. Então, todas as palavras que nomeiam alguma coisa é um substantivo. Até sentimentos, como amor, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a gente já viu os adjetivos, os que terminam com osa e com oso bondoso, bondosa, com osa bondosa, certo? E o artigo que acompanha o substantivo. Pode ser o definido e o indefinido. O definido como o homem, ou então um homem, o aluno, ou um aluno. Estão lembrados? Quando eu uso o aluno, eu estou dizendo que não é qualquer aluno, é aquele aluno específico. Quando eu digo um aluno, eu estou generalizando. Não dá para saber quem é esse aluno. Se é daqui, se é de outro lugar, ok? Muito bem. Então, outra classe de palavra legal aqui é o advérbio. Vocês já ouviram falar no advérbio? Já sim! E eu vou provar para você que você até usa bastante os advérbios na linguagem e no dia a dia de vocês. Observe aqui esses dois exemplos que eu trouxe para você pensar comigo. Primeiro exemplo aqui, ó. Leia comigo. Hoje acordei cedo. Quando a gente fala de advérbio, são aquelas palavras que trazem mais informação quanto ao acordei. Então, eu tenho duas palavras aqui que me diz quando eu acordei e como foi que eu acordei. Então, quando eu digo, ó. Hoje eu posso ter falado ou ter acordado ontem, ou acordei de manhã, ou quando eu acordei de madrugada, acordei semana passada. Então, quando eu digo, hoje eu acordei, eu estou trazendo aqui mais informação para o verbo acordar. Então, eu estou dizendo que não foi qualquer hora que eu acordei. Eu estou especificando aqui, pessoal, a circunstância de tempo. Então, em que tempo que eu acordei? Acordei hoje. Hoje eu acordei cedo. Também estou trazendo mais informação. Então, aqui, só nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho dois advérbios. E nós falamos que são dois advérbios de tempo, porque foi o tempo em que eu acordei. Observe agora o segundo exemplo. Abrir a porta lentamente. Você já pode ser capaz de perceber qual foi a palavra que está dizendo como foi que eu abri essa porta. Em quais circunstâncias, como foi o modo em que eu abri essa porta. Qual foi? Isso mesmo, lentamente. Aqui está indicando um advérbio, um advérbio de modo. Aqui, eu dei para vocês um exemplo de dois tipos de advérbio de tempo. Aqui nessa outra frase, eu já trouxe para vocês um outro exemplo de advérbio de modo. Então, quando eu digo assim, ó, abrir a porta lentamente, ou então abrir a porta bem devagar, é o modo em que eu fiz aquela ação. Então, para que que serve as palavras que são classificadas como advérbio? Elas servem para nos trazer detalhes, para nos dar as circunstâncias de que as coisas aconteceram. Tudo bem? Pega seu livro agora aqui na página 51. Na página 51, eu tenho advérbios, elocuções adverbiais. detalhe, gente, nesses dois exemplos, eu tenho uma palavra aqui que dá a ideia do tempo e uma única palavra que dá a ideia de tempo. Então, como eu só tenho uma palavra, aqui é um advérbio e aqui é um outro advérbio. No segundo exemplo, eu tenho lentamente, é um advérbio. Então, se você procurar direitinho aqui, ó, aqui tem um exemplo. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente. Qual é o modo de como você fica olhando? Então, vamos voltar para o livro. Página 51. Eu quero que você pegue seu marca-texto e vamos destacar essa informação importante. Vamos ler comigo, ó. Perceba que a palavra fixamente, ela acrescenta um sentido à forma de como a pessoa olhou. Eu posso ter olhado rapidamente, fixamente. eu olhei profundamente. Uma dica. Geralmente, os advérbios de modo, as palavras que são advérbios de modo, elas terminam com mente. Tá bom? Grava essa dica para você aí. Agora, observe aqui advérbio e locução adverbial. Qual é a diferença? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O livro fica em cima da mesa. Aí, agora, eu tenho um advérbio de lugar, porque está trazendo a informação detalhada de onde fica o livro. Eu posso dizer que ele fica embaixo da mesa, ao lado da mesa, à direita da mesa, em cima. Então, vamos lá. Em cima, duas palavras que trazem a ideia de um único lugar. Então, quando eu tenho duas palavras que indicam um lugar, então, eu tenho uma locução adverbial, porque eu tenho duas. Veja esse outro exemplo. Vire à direita, ou vire à esquerda, certo? Então, ó, eu tenho aqui duas palavras que estão indicando também o lugar, o destino. É diferente de dizer hoje acordei cedo. O hoje está lá e o cedo. Ou então, hoje cedo, eu acordei. Mesmo que estivessem juntas um do lado do outro, mas querem dizer informações diferentes. Aqui, então, seriam dois adverbios. Hoje cedo. Dois especificidades, duas ideias. Quando eu uso duas palavras para dar uma única ideia, aí é uma locução adverbial. Então, o adverbio, existe adverbio de modo, adverbio de negação, adverbio de afirmação, sim, adverbio de lugar, de tempo. Tem vários tipos de adverbios. Então, na página 51, tem um exemplo bem legal aqui que é do exercício 2. Tem assim, minha mãe estava na sala. Em que lugar que ela estava? na sala. Na sala é um lugar, mas a gente precisou de duas palavras na sala. Então, aí eu tenho uma locução adverbial. Tá bom assim? Agora, você vai fazer o exercício até a página 53 sobre adverbio. Tem uma tirinha bem legal aqui do Armandinho que você vai, se você entender a piada, você vai rir bastante, tá? Eu só vou ler o primeiro quadrinho para ver se você está atento qual dessas palavras está indicando tempo, o adverbio de tempo. Ó, filho, hoje no jantar teremos um pato. Hoje. Tá indicando que vai ser hoje, é o tempo que vai ter um pato no jantar, não é isso? Por hoje é só e até a próxima aula. tchau. Tchau. Tchau.